E aí galera, vamos tentar adivinhar o nome do cantor pela música? E no final, você terá um desafio bônus! Terá que tentar adivinhar o nome da música pelos emojis! Vamos começar? Eu sou a Incrivelmente Curiosa e sejam bem-vindos ao canal! Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e me dê o seu like se você gostar do vídeo de hoje! Compartilhe com apenas uma pessoa que gosta deste tipo de vídeo e escreva o nome dela aqui nos comentários! E se você quiser um salve para você ou para um amigo, já sabe! É só escrever o nome e a palavra hashtag Salve Incrivelmente Curiosa! Vamos começar? Lá de coração, cachorro, lá de coração Lá de coração, cachorro, lá de coração Se eu não conseguir dormir Se eu não conseguir dormir Não é café Tô indo embora com minha bicha limpa Tô indo embora com minha bicha limpa Saudade de Tô indo embora com minha bicha limpa Tô indo embora com minha bicha limpa Aí que eu sei das consequências Oi Aqui quem fala é o que tá sobrando Oi Aqui quem fala é o que tá sobrando Ela ainda não falou Cê gasta o seu batom de cereja Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo CD Catarina paraíso de mulher Catarina paraíso de mulher E o AP Essa vida é muito louco Yeah Essa vida é muito louco Yeah E eu já fui sem velho comum Vai vai com o bumbum tom tom Vem com o bumbum Vai vai com o bumbum tom tom Vem com o bumbum tom 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 Vai mexe o bumbum tom Toma toma vá pro vá pro Dentro do seu quarto Toma toma vá pro vá pro Dentro do seu quarto Toma toma vá pro vá pro Dentro do seu quarto Desceram e subindo Depois do galopo Desceram e subindo Depois do galopo Eu sei que tu gosta Eu sei Vem te aloca Rasga tua loja Vem te aloca Rasga tua roupa Beijando tua Oh Corte na égua Puro de bo Corte na égua Puro de bo Corte na égua Tá com muito mais pouco pra dar Guardando dinheiro pra poder tentar Enquanto esse lá Quem te vê pagando assim de superada Quem te vê pagando assim de superada Não vê choro no banheiro Eu vou mandar um zap pra ver Eu vou mandar um zap pra ver Se você não Amor eco Amor eco Amor eco Amor eco Amor eco Amor eco Se você voltar Eu vou trocar meu celular E agora o desafio bônus Então galera Quantos você conseguiu acertar Me conte aqui nos comentários A sua pontuação E me conte também Se você conseguiu adivinhar O desafio bônus Muito obrigada a você Que curte e acompanha o canal Se você gostou do vídeo de hoje Compartilhe no WhatsApp E nas suas redes sociais Para pelo menos Um amigo ou familiar Para que ele também Possa se divertir Beijos galera E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí